Rápido, por favor. O que você quer? Eu quero as notícias. Nossa. Porque nós temos várias atrações. Tá bom? Tá fantástico. Bela compilação. Você preparou bem hoje? Preparei muito bem, né? Fez na correria. Imagino. Um pouco na correria, nas coxas. Então, solte a vinheta! Notícia! Notícia, notícia, notícia. Recente. Como todo mundo já sabia, foi uma explosão de jogo de marketing, mas a luta do Popó com o Bambã, menos que uma transa do fuzil. Em 36 segundos, Popó, meu querido Emilião, nocauteou o ex-BBB, sem nenhuma dificuldade. Notícia velha. Não é vela velha, porque... Vamos contextualizar. É a luta com o Bambã, não é com o Whindersson. É o mundo inteiro. Mas imagina, olha, vou falar uma coisa. Como deve ser desagradável trabalhar com você ou viver com ele? A turma estava esperando. Essa é a notícia. Começou difícil, mas vamos lá. Começa difícil. Já começa com o pênalti do vovô, ele já deu a esquiva. Falando sério agora. Popó, segura que você já me deu um sonho com aquilo. Sai algo que todo mundo... Mas... Aí eu faço uma pena. Então, já que você é malandrão, vai lá. O Jornal Novo. Não é todo mundo que sabe, não. Quanto que o Bambã ganhou nessa luta? 6 milhões. Porque você leu. 6 milhões. Quem é o próximo adversário, o Bambã? Eu me preparei. Quem é o próximo adversário? É o Belfort. Está errado. Está vendo aí? Você não sabe. É o Vitor Belfort. Tem aí o Vitor Belfort. Ele lê, ele é malandro. Mas foi isso. É uma luta aí que parou o Brasil. E vale lembrar agora que tem uma luta possível com o Vitor Belfort. Mas o ângulo de fora é muito mais... Vamos ver. Vamos ver. O que que ele viu? Vale a pena conferir. Olha lá na tela. Olha na tela aí. Eu acho uma covardia fazer isso. Podia matar o cara. Podia matar. O Popó pode matar alguém? Eu acho que foi meio que... Vai lá. Essa imagem que você ia pôr? Ah, sim? Mas tem um outro vídeo. O vídeo de trás é mais brilhante. Não pode que caia. Não pode passar. Tem um vídeo de story. Não pode. Olha lá. Esse dá. Esse dá. O de bastidores. Vídeo de bastidores pode. O cara está passando. É rapidinho. É. Não pode. Olha lá o Delari bravo. Foi muito rápido. Foi tão rápido como a luta. Agora todo mundo brinca muito, né? Mas o Bambam precisa ser enaltecido como homem de marketing. O showman. O showman. Ele foi o showman. O irresponsável. Pode meter o palhaço. O cara podia morrer, pô. O cara podia morrer. Mas muito desengonçado. Você põe um profissional contra um... Retardado. Um cara que não tem noção nenhuma. Mas faz muito tempo que a gente não acompanha esse esporte, que é o UFC, do Dana White. E hoje a gente para. O Brasil inteiro, acredito, que parou. Não. O UFC foi um hit no Brasil. Eu acho que o Belfort, Vitor Belfort. Vitor Belfort. Ele pode... Sim. Lutador, né? Ele é lutador. Ele é lutador profissional. E ele pode fazer uma luta com o Popó. Mas o Popó vai derrubar ele. Mas o Popó é bom, né? Eu não sei. Mas aí são dois profissionais. Não é de igual para o Popó, gente. De verdade. De verdade. Não tem ninguém no Brasil que consiga derrubar o Popó. A não ser tipo o Esquiva, esses caras que são profissionais de boxe. Mas o que ele está falando é que é um cara que já é profissional da luta. Já treina. Não, mas é outra coisa. É outra categoria. É acostumado a apanhar. Sim. É outra categoria. Agora foi o... Parece que o Popó... O... 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 O Bambam apoiou tanto na cabeça que agora ele está normal. Ele está conversando direito. Ele está fazendo conta. Sabe falar. O evento foi interessante. Teve o filho do Mesquita que bateu lá no Costa. O Mesquitinha. O Mesquitinha. O Mesquitinha mandou bem pra caramba. A Mende Gata tomou um cacete da mulher do Popó. Mas mandou bem. Não caiu, não. Mas a Mende Gata lutava no pânico, lembra? Sim, sim. A Mende Gata luta bem. Sim. E ela não. Não arregou. Lembra? No pânico, né? E o MC Guia arrebentou o Borel. E o MC Guia arrebentou o Borel. Quem diria, hein, meu? Ele estava concentradão. O Borel fazendo graça igual o Anderson Silva. É, mas não é o Anderson Silva. Mas deu dinheiro, viu, Emilião? É isso aí. Bom, vamos para o assunto que a gente está esperando aqui. Parece que a manifestação na Paulista flopou ou não flopou? É uma pergunta que nós fizemos a semana passada todinha. Exato. E até agora ninguém chegou à conclusão. Parece que tinham mais de 750 mil pessoas. Porém, teve... Mais de um milhão. Alguns institutos falaram que tinham apenas 100 mil, 150 mil. Alguém falou que teve mais de um milhão. Bom... Um milhão. Um milhão de pessoas. Não, você também erra. Não, você também erra. Não, você acerta. Mas agora ele vem. Semana passada você não falou nada. Sim, porque não tinha as imagens. Essas imagens aí da parada gay. A gente faz as contas pelas imagens. Não, saiu a da parada gay. A parada gay tinha 4 milhões. Essa é a parada gay? Não tinha. Está lá no UOL. Você sabe que... Está errado ou não? Vai discutir com UOL agora. É o seguinte. UOL e o universo. É simples. Depois. Depois que o Delar não quer que eu... Agora ele quer. Semana passada ficou... Eu vou falar na minha... Na minha hora eu vou falar. Desculpa. Lá esteve lá o nosso querido Tarcísio, entre outros líderes políticos. Me parece uma manifestação... Mais de um milhão. Pacífica. Mais de um milhão de pessoas. Está vendo a reunião aí da turma. E vou dizer uma coisa para você. Prefeito de São Paulo. Presta atenção. Pois não. Eu acho que nunca no Brasil... Hum... E... Manifestação de rua teve mais gente que isso. Sim. Na história... O que me parece... Falam que o Direta já tinha 300 mil. 300 mil. Tem... Ontem tinha muito mais. Nem quando um time é campeão e vai comemorar na Paulista, a torcida chega nesse número. Muito mais. Realmente. E foi uma manifestação pacífica. Nunca na história teve tanta gente. Nunca. Na história. Quando a portuguesa subiu para a primeira divisão, tinha mais gente. Não faz gracinha, não. Não é de graça, Testa. Não faz gracinha, não. Você sabe que tem um vídeo que viralizou de um cara que eu conheço há muito tempo chamado Celcinho. Você não conhece o Celcinho, mas... Graças a Deus. Eu conheço o Celcinho da Paulcinha. Celcinho boca mole. Eu imagino que você nunca ouviu falar no Celcinho. Celcinho é muito carismático. Só conheço da Paulcinha. Celcinho. Ele foi na manifestação e as pessoas ficam questionando se é seguro, se vai ter baderna, balbúrdias. É o que ele fez. Balbúrdias. Ele pegou a nota de 100 reais e foi comprar uma cervejola e foi distribuindo essa nota para ver se roubaria ou não. Está na tela aí um abraço para o Celcinho, que viralizou o vídeo dele. Um abraço, Celcinho. Vou pedir uma cerveja. Isso é velho. Não é não, ele estava agora, irmão. Vai, dá uma torrada aí, bovô. Isso é antigo. Mas fez na manifestação, vai cair o Celcinho. Isso é combinado. Não é não. Lógico que é. Você acha que é Leonardo? Você tem uma Heineken lá. É, isso aí já toda manifestação tem. É, ele roubou, né? Não tem DD. Roubou a ideia. Roubou. Ô, Celcinho, para de roubar a ideia. Corta o quadro. Mas isso aí é só para mostrar, mas tudo bem. Aqui a gente não rouba nenhuma ideia. Mas virou uma tradição das manifestações. Aqui a gente só pega ideia nossa. Virou uma tradição das manifestações. Aqui só tem ideia autoral. Eu já tinha visto isso aí. Ele roubou a ideia. É uma tradição. O Celcinho, um abraço para o Celcinho. Ele falou, Celcinho, você vai bombar no pânico, o Emílio vai dar um gás. Mas infelizmente o Emílio te derrubou. Ah, mas ele roubou a ideia. Não sabia o que ele tinha roubado. Fala que é cerveja. Ah, cerveja. Mas é uma tradição da manifestação da turma da direita fazer isso. Porque o dinheiro volta, o troco volta. Isso daí os caras faziam antes de ter dinheiro, velho. O que mais? É velho para fazer com porca. Fica bem aí, Zuckerman, com dois derrubando. Obrigado. É um jornal com barreira. É um jornal que tem lombadas. É jogando contra... Você é mutado. Você tem um... Um cinegrafista atrapalhando o bônus. É jogando contra a Argentina. Mas tudo bem, a gente faz espojado e mais seguro. Aí me deu aquele sem-contro para o Zuzu passar essa porcaria. Não, mas o Celcinho... Um abraço, Celcinho. Celcinho lá de novo. Celcinho, double-se. É. Ô, Celso. Agora vocês não falaram. Não. Mas também é uma notícia semi-nota. Ó. Ó lá, ó lá. Ó lá, Samy. Conta lá. Tinha muita gente. 15 mil pessoas segundo a USP. Parada gay. Nunca no Brasil teve uma manifestação com mais gente que essa. Não? Nunca. Você tem certeza disso. Nunca. Isso porque tinha muita gente com medo que não foi. Nunca. Muita coisa rosa é parada gay, certeza. Como vocês acham que está a movimentação política norte-americana? Falo isso porque o presidente da Argentina, o Javier Milley, teve um belo encontro lá com o nosso ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, no CPEC, que é um evento conservador. Isso. Que deve ser, sim, respeitado. É o foro de São Paulo da direita. Isso aí. Americana. Agora a direita também. É, bolou. Eles bolaram. Tem esse bloco. De São Paulo ou Foro. A diferença é que tem gente. E a diferença também é que não tem dinheiro público. Mas muita gente esperou esse encontro. Tem só pra ilustrar o encontro entre o Milley e o Donald Trump. Tá lá a imagem que vocês podem conferir. Muito simpático, eles emocionados. Aí vem Javier Milley. E aí Donald Trump nos bastidores. Tudo bem? Tudo bem? You're huge. Estou vendo, estou vendo. Your hair is beautiful. Everything is alright? Deixa eu trazer aquele cara que dubla. Nossa, o Loiri. Parece dois cachorros cabelados. O cavanhaque lá. Ah, eu sei do futebol. Ah, o... O cavanhaque. O cabelão lá. É, o cabelão. O futebol. É bom aqui. Ele é bom aquele cara. Ele dubla os caras de costas. É dublado aqui. É, o gênio. Ele é muito bom. Não, o cara é bom. Vozes da minha cabeça. Ah, eles trocaram aí elogios. Vira a Argentina ser grande novamente. Isso que o Donald Trump falou. E ele falou lá o carajo, o famoso carajo pro Donald Trump. Lá estava Eduardo Bolsonaro. E foi citado também o ex-presidente Jair Messias. Mostra que a direita americana, ele tem uma notoriedade que poucos falam aí. Tá certo, é isso mesmo. E parece que o Trump vem forte aí. Vem. Vixe. Yeah. Tá curando o cabelo, né? Tá bonitinho. O mais importante. Não tem o seu cabelo. São belas cabeleiras. Falta um condicionador, um Neutrox, hein, Sammy? Você que tem. Sammy daria um belo ministro dessa dúvida. Falta de hidratação capilar. Dá pra ver que... O que mais? O que mais? Olha, isso é uma coisa muito assustadora. Tá muito engraçadinho hoje. Como é que foi o final de semana? Final de semana fantástico. Eu prestigiei o Eduardo Stablish na peça dele. Muito boa. Muito boa. Maravilhoso. Vai estar aqui sexta-feira. Sexta-feira. Essa semana promete. O Zuckerman vai trazer o Stablish. Aí sim. Sexta-feira nesse programa. Pra falar da peça. É maravilhoso que lá estivemos. É impressionante a capacidade de improvisação dele. É muito bom. E o show é fantástico, né? É o Beat or Just. Longo. Longo, mas é um musical. Não deixaria prazer. Musical da Broadway. Team Bird. Mas é isso aí. Acredito que o Emílio semana que vem estará lá prestigiando. Sim. Não é isso? Já fui. Já foi? Já foi? Ah, é? Foi quando? Tá sabendo. É da semana passada. Tá sabendo. Então agora você vai. Na pré-estreia. Na pré-estreia. Na pré-estreia, meu amigo. Eu vou na pré-estreia. Eu vou de peruquinha pra ninguém me reconhecer. Paulo Peruca. Eu nem cumprimentei o Emílio pra não mutuar. É. Pra não ter... Vocês brincam muito? Não, brinco não. Você tá brincando. Mas uma coisa que não dá pra brincar é o que o Ramal. Posso falar? O elenco não está ao patamar de Eduardo Estébio. Você tem toda a razão. Por isso que o Emílio não pagou o couvert. O nosso também não. Não, o Eduardo top. Ele tá no outro livro da interpretação artística. Ele canta, ele dança, ele improvisa e faz muito bem. Nossa, ele é o bichão mesmo. Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Quebra a quarta parede, compadre. E a peça é muito boa. A menina que faz a Lídia é boa também. A menina que cantava na banda Viva Noite. Viva Noite. Canta bem. É. Que era da banda Viva Noite. O Joaquim está lá também, o Joca. Joaquim. Joaquim Leonardo. Joaquim Leonardo. Você tá ligado? O Joca. Do vídeo show. Nabucodonosor. Ô, Emílio, a gente brincou, mas o clima agora vai mudar um pouquinho. Porque foi uma notícia que foi me ampassã. O Sami que me passou. Hamas e PCO. O presidente nacional do PCO se encontrou no sábado com o líder do braço político do grupo terrorista. Credo. Que tem Hamas. Foi em Doha. No Catar. Sabe que no Catar, onde residem os maiores líderes. Né? Políticos do Hamas. Lá que são os bilionários que financiam tudo. E aí, ele falou, segundo informação, que os responsáveis pelos ataques de outubro, do ano passado. Que a gente sabe que teve 1.200 mortes. 200 reféns em Israel. Nesta conversa, o Pimenta abordou e relatou que o grupo, preste atenção no que eu vou falar, nega que tudo isso que eu falei aqui aconteceu. É uma palhaçada, né? A gente já viu as imagens, a gente já sabe exatamente. A sua opinião sobre o Pimenta Samidana. Pra você dar até uma acordada. É, não tem o que falar, né? É lamentável a gente ter partidos assim, pessoas assim, que fomentam grupos terroristas, não é? Aí não é uma questão política. Isso é a favor de um crime. Crime bárbaro. A gente lamenta. Não tem o que falar. Estamos num momento de um possível cessar fogo, só pra dar uma contextualizada pra vocês. É possível. Israel está conversando com os Estados Unidos. Mas aí vem de novo uma negociação. O Netanyahu falou que a luta, a guerra, está há semanas de acabar. Mas aí é o último, o último encontro que eles tiveram, né? Pra tocar nesse assunto. Inclusive os Estados Unidos meteu o bedelho. 40 reféns de Israel voltam pra 300 palestinos. E aí por aí vai. Vamos ver se isso aí acontece. Mas sabe que ainda tem muita bomba pra explodir. Porque é uma situação que é uma guerra. Então vale lembrar. Certíssimo? Certo. Gente, gente estranha. Ei! Gente estranhíssima. Gente estranha no estúdio. Sim. Há uma preocupação. Pois entra gente muito estranha no estúdio. Sim. Segurança falha. É culpa do Delari. Segurança muito falha. Delari tá cobrando vintão pra galera assistir aqui dentro. Ele tem a plateia do DD agora. O que mais, Zuzu? Olha, até dou uma respirada aqui. Porque as polêmicas não param. Obviamente se acompanhou que o Lula voltou a dizer que Israel pratica genocídio em Gaza. Mas uma declaração, né? Que ele teve a oportunidade de se desculpar. A Morgadão e o presidente disse pra não ser julgado a partir das críticas do primeiro-ministro de Israel. Não tentem interpretar a entrevista que dei. Leiam a entrevista. Ele deu uma entrevista, me parece, pro New York Times. Mas o Lula foi lá. Ele agora vai encontrar com o Madurex. Exatamente, mas... É o bloco. O bloco. Em contrapartida, o Lula deve se encontrar, como você falou, com o Maduro. Pra medir o quê? A temperatura. Vale lembrar que o Maduro esteve no Brasil e agora tem essa história da democracia na Venezuela. Albeta, você acredita que na Venezuela tem democracia? Não. É a temperatura que o Lula vai medir também, por causa da história da Guiana, Guiana, chame como você quiser. Essa é mais uma treta que o Lula levantou a mão pra resolver e na hora ele desapareceu. Vamos ver o que ele fala depois desse encontro com o Maduro. O Maduro não tem negociação, me parece com ele, assim como o Putin e outros líderes da esquerda do nosso mundo. É o nosso bloco. É um bloco muito esquisito que se formou. É uma turma boa. E é uma escolha, é uma opção que o Brasil tá tomando um lado e a gente vê que essa opção é extremamente perigosa. Sou eu que tô falando? Não, são analistas políticos do país. Sério? Quem tá falando isso? Pode pegar, se você colocar o Mota, a própria Mota, no 3 em 1. Ô Mota aí, ó. Ô Mota, se você perguntar se existe democracia na Venezuela, acredito que ele não sabe. Existe democracia relativa. Isso, boa. Quem é o melhor que tem. Existe a democracia relativa. Relativa. Na Venezuela e em vários outros lugares. Vários lugares. Inclusive na República da nossa querida Coreia do Norte. O Kim Jong-un. Lógico, existem eleições na Coreia do Norte. Exato. Mas eles não saem livre pra fazer o que o imperador quer. Na Bielorrússia também. Claro, Bielorrússia também, o nosso querido. O Lukashenko. Ele ganha com 98%. O Lukashenko é um líder que ganha toda eleição com 98%. Isso seria carisma, popularidade. Aqueles 2% são resistentes. Eles sempre estão lá. E quando aparece um opositor, ele supostamente desaparece. Sai da janela. O que mais, Juzu? É isso aí. Agora a gente vai pra economia. Tá super bem separada aí. Você me fez uma compilação. Vai falar sobre assuntos interessantíssimos. E acredito até que sobre carros elétricos. É isso aí. BYUG apresentou.